Bom dia, Franklin. Bom dia, Mariana. Franklin, vamos começar hoje o dia falando de uma reunião que começa já já, por volta das 10 horas da manhã. Caernes, Secretaria de Recursos Hídricos, Defesa Civil, se reúnem para discutir, criar um plano de enfrentamento contra a seca e que esse ano promete se agravar pela ausência de chuvas já anunciada aí pela Emparne. Tem que se ver realmente, Franklin, medidas que valham a pena e que sejam executadas. É, a governadora Rosalba Cialini, que governou durante um tempo de seca, e bota seca nisso, mas não estamos falando apenas da questão climatológica, se a gente fosse se estender nesse comentário, ela criou um comitê que se reunia todas as segundas-feiras, comecinho da noite ali, para determinar posicionamentos do governo, a Defesa Civil e outros órgãos. Essa reunião de hoje vai ampliar o leque de participantes desse comitê, gestor de medidas para convivência, parece que o termo mais adequado é esse, convivência com a seca. Depois que os serviços de meteorologia todos sinalizaram que nós deveremos ter mais um ano de dificuldade dificuldade do ponto de vista de abastecimento de água, por falta das águas da chuva, por conta de uma seca que vai se prolongando já há três, dois, três anos, óbvio que era de se esperar, não era de se esperar uma atitude diferente do governo do Estado, senão da reativação desses encontros com, repito, ampliando o leque de entidades que vão, obviamente, oferecer sugestões, posicionamentos, para que esse enfrentamento, essa convivência possa ser feita de uma forma mais, digamos que determinada, que ela não fique apenas naquelas sugestões do discurso, do papel, do cara que se levanta e fala alguma coisa, do outro que contradiz, do outro que concorda, e no fim não sai um produto final que leve o homem do campo a ter um pouco mais de esperança de que, em não havendo a chuva que ele gostaria que houvesse, as atitudes e as determinações do governo possam chegar até ele para amenizar esse sofrimento. Aí se envolve Caernes, Secretaria de Recursos Humanos, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, que tudo isso faz parte desse leque de atuação dentro de um contexto como esse. O meteorologista Gilmar Bistrotti, com quem eu conversei essa semana já, ele disse que no final de fevereiro já se poderá fazer uma avaliação um pouco, talvez, diferenciada dessa que foi feita no começo do mês em Fortaleza, porque os meteorologistas têm essas reuniões pontuais do que vai acontecer. A exemplo da política, que todos dizem, afirmam que é dinâmica, a meteorologia também o é, ela depende hora do aquecimento das águas do Atlântico, hora do aquecimento das águas do Pacífico, hora da presença do Elinho, que é saudado com muito entusiasmo porque traz as chuvas, do Laninha que nem tanto, quer dizer, então a partir do final de fevereiro, a quadra chuvosa de abril, maio e junho já poderá oferecer uma situação diferenciada de previsão. Vejam bem, em qualquer circunstância, vamos ter chuvas abaixo da média, dentro da média e acima da média, isso é previsão, isso não é prego batido e ponta virada, não há, não há essa certeza. Mas espera-se que as coisas possam até mudar, o clima muda todo dia, como aquela nuvem que passa, né, que dizem que hoje está aqui, daqui a pouco, agora está aqui, daqui a pouco se olha, está um pouquinho diferente, o deputado Agnelhoff costuma sempre usar essa frase como referência, e aí eu emendo, assim como a política, a meteorologia também é dinâmica, vamos aguardar. Agora, necessário se fazia, sim, uma tomada de posição por parte do governo do Estado para que esse comitê gestor dessa situação de enfrentamento à seca, que é uma calamidade, possa oferecer subsídios para que o governo efetivamente implemente ações para diminuir essa escassez de água no interior de uma forma consistente e que dê pelo menos ao agricultor a certeza de que, para pelo menos a subsistência, ele vai ter aporte do governo do Estado de algum tipo de ajuda.